E aí galera, aqui quem fala é Bullet Bananex, esse aqui é o meu canal e hoje eu vou fazer uma parada aí que algumas pessoas me perguntam que é como eu boto a lente de contato. Pra falar a verdade, só um pivete aí perguntou e eu vou fazer o vídeo, por quê? Porque foda-se, eu vou fazer esse vídeo porque um perguntou já é suficiente pra eu fazer um vídeo e é isso aí. E bem, como eu boto a porra da lente de contato? Primeira regra das lentes de contato, você tem que tá com as mãos limpas, tá ligado? Vê como ela tá branquinha aqui, tá meio molhada ainda, que eu acabei de lavar ela. Passei sabão pra caralho, porque os gorgonoides podem estar em sua mão aí, só esperando você botar a lente de contato pra entrar no seu olho e te fuder pro resto da sua vida e você ficar cego e fudido. Então pra não ficar cego e fudido por causa dos gorgonoides, então você tem que lavar a mão pra caralho. Então o que eu fiz? Lavei a mão pra caralho. Segunda coisa, você vai precisar ter uma desgraça dessa aqui, ó, chamada Opt-Free. Não necessariamente Opt-Free, mas você precisa de uma solução pra lente. Segunda coisa, você tem que ter as lentes, é claro, senão você não bota as lentes sem ter as lentes, né? Então tá aqui a minha lente, tá dentro desse casezinho aqui e pronto, ela tá aqui dentro. Não sei se dá pra ver aí, esse bagulho aí que tá flutuando aí. Olha o que eu faço, o que é que eu faço? Com as mãos limpas, que eu acho que não tá tão limpa assim, eu acho que eu vou lavar de novo porque eu sou noiado. Então eu vou lavar de novo ali, rapidão. Pronto, eu fui ali lavar as mãos de novo porque agora elas estão limpas de verdade. Eu sou bem noiado com isso. Toda vez que eu acho que a mão não tá limpa o suficiente, eu não pego na lente. Aí acontece o que? Eu faço assim com a mão, tá ligado? E eu boto a lente aqui, tá ligado? É assim que eu faço. Aí eu boto a lente aqui, tipo, é porque eu tô sem alguma coisa aqui pra não melar as coisas. Mas eu acho que eu vou pegar uma vasilha pra não melar a mesa. Peguei um prato aqui pra botar pra não melar a mesa e cair as paradas dentro do prato a vez de cair na mesa. Mas enfim, normalmente eu não me preocupo com isso porque eu faço isso na frente da pia. Então derrama as paradas aí em frente da pia, então foda-se. Mas o que é que eu faço? Eu pego essa aqui, a lente, jogo aqui na mão, tá ligado? Pego ela aqui, ó. Com toda a aguinha. Pegue ela assim, tá ligado? Ela tá aqui no meu dedo. Eu jogo essa aguinha que eu tinha botado fora mesmo. Aí eu boto ela na palma da mão aqui, tá ligado? Vocês estão vendo aí, eu boto a lente na palma da mão. Aí o que é que eu faço? Eu dou a limpada antes de botar no meu olho. Eu jogo um pouquinho da solução pra lente aí. Abre aí, satanás. Ó, o satanás abriu. Aí eu jogo essa porra aqui, tá ligado? Aí fica mais ou menos aqui, ó. Deixa eu jogar um pouco pra cá pra vocês verem. Fica tipo uma piscininha aqui. E minha lente no meio da piscininha. Aí eu fico fazendo os movimentos assim, meio que circular, tá ligado? Pra tirar qualquer coisa que esteja nela. Porque pode estar algum cisco, alguma porra assim. Aí eu não quero que essa desgraça entre no meu olho. Então eu tenho que dar uma lavadinha assim, ó. Lavadinha. Até você ver que não tem porra nenhuma na lente. Que possa entrar junto com o seu olho. Porque pode ter algum cisco, alguma porra, tá ligado? Comigo nunca aconteceu que eu sou um olhado. Então toda hora que eu vou botar a lente eu fico vendo. Aí eu vejo mesmo, velho. Tem vezes que até eu boto assim. Aí eu vejo se a lente tá limpa mesmo. Pra ver se eu enxergo. Se tiver qualquer coisa eu não boto. Aí eu vou limpando até achar que tá limpa pra cacete. Se não tiver limpa pra cacete eu não boto no olho. Aí tá bem. Eu acho que já aqui já tá limpa pra cacete, tá ligado? Eu boto assim relativamente na luz. Eu não vejo nenhuma sujeira, nem nada assim do tipo. Então, tecnicamente pra mim aqui já tá bom. Aí o que eu faço? Meu olho é meio seco assim, tá ligado? Ele não tá lubrificado, nem porra nenhuma. Se eu botar diretamente aqui vai incomodar pra cacete. Então, como é que eu faço? Aí eu primeiro boto um pouco de off-free no meu olho, tá ligado? Eu viro assim. Uso que nem coleiro mesmo. Viro aqui, ó. Ver um pouco no meu olho. Pronto. Molhei o olho. Pra ele ficar, sei lá, mais lubrificado. E não me incomodar quando botar lente. Aí eu venho com a lente. Boto na pontinha do dedo assim, ó. Flá! Deixa eu ajeitar direito aqui. Porque eu gosto de botar na ponta. Mais ou menos assim. Aí eu chego aqui e olho pra cá. Normalmente eu olho pra lá, tá ligado? Tipo, ó, tô olhando pra lá, pra cá do caralho. Aí daí é só alegria. É só você botar mesmo. Então eu vou botar aqui pra vocês verem. Tô olhando pro espelho ali. O espelho tá desse lado aqui. E eu vou botar... Já entrou no meu olho. Aí eu faço os movimentos assim, tá ligado? E já foi. Vocês tão vendo aí? Tá no meu olho já essa porra. Não me incomoda mais, tá ligado? Antes eu botava isso aqui e incomodava pra caralho. Meu olho ficava piscando que sou satanás. Agora não. Agora tá de boa. Boto, boto e foda-se, tá ligado? Meu olho já tá de boa aqui, ó. Já acostumado. Só tá com muita água no olho. Porque eu botei opt-free. Ah, quase que não sei. Eu boto opt-free pra ele não... Se eu botar seco aí eu vou ver o demônio, tá ligado? Mas se eu botar com o olho lubrificado assim com opt-free, eu não sinto porra nenhuma. Eu só boto no olho. Pronto, é assim que eu boto a lente. Eu vou botar do outro olho também. Mas do outro olho eu não vou precisar contar tudo que eu faço. Porque você já tá ligado como é que eu faço. Eu boto o bagulho na mão. Depois eu limpo a lente. Depois eu boto no olho. Tá aqui, ó. De novo. É o mesmo processo. Botando na mão. Aí eu jogo a agulha que tá na mão fora. Como vocês tão vendo. Quer dizer, vocês não tão vendo aí. Aí é o mesmo processo. Boto aqui. Porra o foda aqui. Porra, a câmera não tá num ângulo tão bem pra eu mostrar pra vocês, tá ligado? Aí eu botando a opt-free aqui. Como já botei pra caralho. Deu uma limpadinha na lente assim de boa. É que ela tá limpa, tá ligado? Não tô vendo nenhuma sujeirinha nela. Nada assim do tipo. O opt-free também mata os gorgonoides. Os gorgonoides aí que entram no seu olho pra te fuder. Então, só dando uma limpadinha assim de boa já. Aí eu vejo que se ela tá limpa assim. Só que aí eu esqueci de botar o opt-free no meu olho. Aí eu pego um pouco do opt-free. Eu gasto o opt-free pra caralho, tá ligado? Boto no olho aqui. Pronto. Cai o opt-free no meu olho. Meu olho tá molhado já. Tá na lubrification. Aí é só chegar... Olhar pra lá pra cara do caralho. Entrar aí altamente em concentração, tá ligado? Aí você olha assim e joga no branco do olho, tá ligado? Eu jogo no branco do olho pra depois ir pra bola. Porque é impossível eu jogar na bola. Porque aí... O meu olho tem aquele reflexo de fechar. É só... É só acertar mesmo. Só que como eu tô longe do espelho aqui, normalmente eu boto na frente. Pronto. Botei na parte branca do olho. Ele ajeita sozinho aí. Pronto. Aí meu olho tá muito... Melado assim, por causa do opt-free que eu botei. Aí é só secar. Normalmente eu venho com papel toalha e seco aqui. Aí fica de boa. Aí eu gravo os vídeos que eu tenho que gravar e depois eu tiro. Bem, galera. Voltando aqui. Como eu falei, agora eu vou... Assinar você a tirar... A lente de contato. Já gravei o que eu tinha que gravar. Então é o seguinte. O que eu faço pra tirar a lente de contato? Muito simples. Eu vou precisar do opt-free de novo. Você vai gastar essa porra pra caralho. Tendo com lente de contato, sabe? Que você vai ter que ter essa porra e você vai gastar pra caralho. E bem... O que que eu faço? O que que eu faço? Primeiramente eu encho aqui, né? O lugarzinho. Tá vazio. Sem lente nenhuma. Eu vou encher com o opt-free. Eu venho aqui e boto o opt-free. Você normalmente não reutiliza a aguinha, tá ligado? Você usa a aguinha uma vez só. Depois você troca. Porque ele pode encher de gorgonoides querendo foder com o seu olho. Pronto. Eu tô botando a aguinha aqui. Eu não vou virar porque a aguinha tá aqui e pode melar a porra toda. É só você tirar a lente e botar na aguinha e fechar a porra do negócio. Então é o seguinte. Pra tirar é a coisa mais fácil do mundo. É mais fácil do que botar. Porque não precisa muito de onda não. É só você pegar aqui, ó. Você procura a lente. Pegou, tirou. Pronto, fácil. É só você pegar a lente assim e tirar aí foda-se. Aí eu boto aqui dentro. Como vocês estão vendo, tá aí dentro. Aí eu fecho. Aí valeu. Já era, tá ligado? G, G geral. Outra coisa eu faço a mesma coisa. Boto a aguinha aqui, ó. Flá, botei a aguinha. Lá, lá, lá. Cheguei aqui no meu zóio. No meu zóio, no meu zóio. Tivei. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Porque eu tô olhando pela câmera. Normalmente eu tiro pra frente do espelho, tá ligado? Olha pro espelho e eu tiro mais rápido. Só que eu não vejo muita diferença. Pra tirar não é muito difícil, não. Então, foda-se. E eu acho que até sem espelho é capaz de eu tirar, tá ligado? Porque é muito fácil. Realmente é muito fácil tirar a lente. Botar aqui, às vezes, é o cu. Mas, enfim, galera, é isso. Eu botei tirar a lente de contato. Eu amarrei o cabelo pra esse vídeo porque... Pode ficar caindo o cabelo na cara enquanto você tenta botar ou tirar a lente de contato. E quando você tá botando e tirando a lente de contato, o cabelo caindo na cara pode atrapalhar pra caralho. Então, você usa alguma coisa pra prender o cabelo. Se você tiver cabelo grande, pra ele não cair assim na sua cara e foder com o rolê, né? Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu sou o Bullet Baronex. Esse aqui é o meu canal. Valeu pra assistir. É nóis. E tchau.